Começa agora a balabande pela Band News FM, o programa mais caído que o forninho da Giovanna. Agora é tarde com o Rafa e a Basta. Muito bem-vindos ao Agora é Tati! Esta plateia maravilhosa toda de Guaianazes e periferia, não é, Zona Leste? Levanta a mão, Zona Leste. É lição de Tiradentes. Olha, é! Você vê que a Zona Leste já senta na periferia, né? Ele senta na periferia, a Zona Leste. É pra dar tiro na gente, eles estão lá em cima. Você mora na periferia também, não fala mal disso, porque você fala que você nasceu nos Jardins, mas é Jardim Ângela. O pessoal do Tiradentes, eu já fui lá, tá? É sacanagem. Eu fui, não vi muita coisa que eu tava no porta-mala, mas diz que é o lugar. Brincada. Receba no programa de hoje, sabe quem? O cara que é mais louco do que o padre do balão, mais louco que o Batman, Théo Becker, senhoras e senhores. Sim! Pra você ter uma ideia de como ele é louco, na fazenda os bichos pediram pra sair. Foi mais ou menos assim, é verdade. Olha ele no programa, olha ele aprontando meu programa, olha aí. Eu vou te arrebentar, dente por dente, se não tiver ninguém pra separar... Faz uma banho, velho! Tá vindo, velho? Então aqui, ó. Não sai daí. Assiste o programa, senão o teu Becker vai morder a sua nádega direita. Ah, que gostoso. Gostoso, velho. O teu Becker teve uma filhinha linda recentemente, mostra a foto dele, que linda a minha... É, fez a foto, chorou, avisou a família e descobriu que a filha não era dele. Esse aqui é irmão desse aqui e nenhum é pai dessa criança. A gente vai falar desse assunto. O teu é teu mesmo, né? Você já conferiu. Eu não tenho certeza, Marcelo. Ele não tem, eu não tenho certeza. Porque ele parece muito com a mãe. Ele é muito bem dotado pra idade. Ah, então não é mesmo, filho. Não é, filho. Não é mesmo. É. Ficou chato você saber isso. Oi? Ficou chato você saber isso. Eu acho que eles sabem que eu entrei no programa porque a gente transa. O que é isso? Escândalo! Escândalo! Espapiula Hyper! Polêmica! Espapiula! Polêmica! Polêmica! Você experimenta? Você tampera? Então, na verdade, eu com a consciência que eu tenho, eu enterraria a metade do boi e acenderia uma vela. Tá vendo? É um gênio. Eu até falei isso ontem, mas eu vou repetir. Ele é casado com a nossa produtora, a Isa, que é a nossa pesquisadora. Linda, ela é linda. Linda, impressionante. Ele falou que ele não come carne e a gente desconfia que ela esteja carente. A gente acha que ela... Porque se não comer carne... O que a gente pode fazer? Vamos lá fazer um baião de dois. Vamos lá. Gente, é o seguinte. Candidatos malucos nessas eleições. O candidato no Distrito Federal, tá bom? Apresentou uma proposta de distribuir nas escolas o que ele chama de kit macho. Ah, tá. É o kit macho. É um kit pra o pessoal parar de fazer amor pelo bumbum. O kit contém uma rolha. Só uma rolha. Não, o kit seria para educar o menino, porque esse maluco acha que ser gay é uma deficiência na educação. A pessoa não recebeu educação e aí vira gay. Ah, você recebeu educação? Fala, não, eu sou gay. Eu fiquei no supletivo, então eu dou minha bundinha. Mais ou menos isso que ele... Ele acha que é isso. Ele acha que é isso. Nada a ver, né? Se ser gay é um problema de educação, é muito fácil resolver esse problema, tá? Próxima vez que você der o seu bumbum, seja educado. Vire para trás e fala, muito obrigado. Volte sempre. Aí é bacana. Aí eu acho legal. É uma aula, é uma boa educação. A porta está aberta. Visite nossa cozinha. Muito bem. O Kit Macho existe, está à venda e a gente teve acesso exclusivo ao comercial do Kit Macho. Bota na tela aí. Ei, você. Você tem problemas para expressar sua masculinidade? Você sabe qual o seu tipo de cabelo para comprar o shampoo? Você sabe falar a palavra Beyoncé? Você escova os dentes? Você é viado. Para você, chegou o Kit Macho. O Kit Macho é um kit minuciosamente elaborado que contém tudo o que um verdadeiro macho precisa. Resultados rápidos em apenas três meses. Veja. Gente, Lady Gaga arrasa. Eu adoro. Essa Lady Gaga é de fato uma diva completa. Eu adoro dar o bumbum. Ele dá o bumbum. Eu só como. Antes do Kit Macho, eu não suportava ver uma vagina. Hoje, eu já fui até preso pela lei Maria da Penha. Isso é macho. Eu era um publicitário respeitador. Mas o Kit Macho mostrou que isso era uma manifestação da minha homossexualidade. Isso é macho. Ligue agora e receba inteiramente grátis esse dicionário gay português para auxiliar na transição. Nossa, isso é divino. Nossa, isso é muito bom. Isso é macho. Isso é bafão. Isso é muito foda. Isso é macho. Peça já o Kit Macho pelo site www.nabundinhanouvainada.com.br Adquira, Jocinho. Não sofra. Adquira.